Eles estão muito unidos, todos muito fraternos. É a comunidade! Vou falar agora com o Juarez, que é o irmão de Rezende. Ele vai falar desse bloco que está saindo aqui de Rezende. O que vocês acharam agora? Obrigado também, Rafael Sul. A todos vocês, muito obrigado. Obrigado por esse apoio. E vamos combater com a Dende, meu gente. A Dende é terrível. Ela pode matar. Todos juntos, o prazer em que não tem. Mas e o irmão, saiu desse ano? É, então, ele não concorre. Ele não tem que estar aí, combatendo o quadril. Continua você mesmo? Não, hoje é outro. Hoje é outro que eu não concorri. Não concorre mais, né? Não, posso concorrer o ano que vem. Esse ano foi devido a... Muito obrigado ao bloco de bala, foi combar. Bom, eu acabei de falar com o Juarez aqui. Eu estou gritando porque o debalante está mais alto. Juarez, muito obrigado por sua entrevista aqui. Obrigado. 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 Cuidado. São 10 minutos por semana.